Não, que gente ordinária, então. Eu não sei como é que a Heloísa pode ser tão legal. Só que no final da festa, aquela mulher que se diz minha mãe, fui me buscar. Quando ela me viu com um broche na roupa, ela achou que eu tivesse feito a cabeça do Flavinho pra roubar. Me acusou de ladra, Felipe. Minha própria mãe. E isso é coisa dessa porquê, não é assim, doutor? Tá assim desde que começou a namorar esse playboyzinho com a cabeça mirada. Só pensa em fortuna, em dinheiro, em riqueza. E vergonha da gente, doutor. É! E fique certeza que foi ela que mandou esse moleque roubar lá os joias e broches pra não ficar diferente das outras coleguinhas lá milionárias. Foi você, moleque. Por que que eu ia roubar? Eu sou rico. Igual esse broche aí, meu pai comprou mais de 30. Eu ia roubar por quê? É, seu delegado. Eu não roubou a roupa. Ah, não! Ai, meu Deus do céu! O senhor conhece minha família, doutor. Acho que eu ia fazer uma loucura dessas? Estragar minha vida por causa de um tipinho feito esse aí? Tipinho? É? Doutor, me dá licença. Como é que... Como é que você tem coragem de vergonha de mim? Eu tenho vergonha de você com esse tipinho aí, você tá entendendo? Ah, mas...